A Bristol Bandag trabalha com um modelo de negócio que cuida do ciclo total de vida do pneu, ou seja, o pneu novo, a recapagem e o serviço. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a recapagem de pneu, desde a fabricação da banda até a aplicação sobre o pneu. A fabricação se inicia com a mistura das matérias-primas com a utilização de compostos exclusivos. Passa por um rígido controle de fabricação e posteriormente segue para determinar o perfil da banda. Em seguida, é carregada numa prensa de vulcanização com a qual é definido o desenho. Para concluir o processo, a banda passa pela inspeção final e embalagem, ficando pronta para a distribuição. Agora que você conheceu o processo de fabricação da banda de rodagem, você vai conhecer as etapas do processo de recapagem. Para se realizar uma recapagem, o pneu passa pelas etapas de limpeza e inspeção inicial, raspagem e escariação, o enchimento, conserto e aplicação de banda, a envelopagem, a montagem, vulcanização e, por último, a inspeção final. Música 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 Legenda Adriana Zanotto